Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. Com um ingrediente, multiplique o seu sabonete Dove, sem sabão glicerinado, de 1 faça 9. E hoje, atendendo a pedidos aqui do canal, vamos fazer aqui uma multiplicação do sabonete Dove. E não vamos usar o sabão glicerinado como base. E vocês já vêm há um tempo pedindo essa receita e eu estava em teste. Testei várias receitas e agora que consegui um resultado excelente, estou trazendo aqui para vocês. E como vocês viram aí, com apenas um sabonete Dove, nós vamos fazer 9 unidades. E com apenas um ingrediente. É uma receita, gente, super, super econômica. Mas tenha uma observação, siga o passo a passo do vídeo Arrisca. E todas as dicas que eu vou passar, para que o seu sabonete aí fique perfeito, igual o meu ficou aqui. Essa receita eu testei várias vezes e só trouxe aqui para vocês, porque realmente o resultado é excelente. Então, agora, vamos embora correndo, começar essa receita. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar aqui de um sabonete Dove. Eu estou usando esta fragrância, mas se você quiser usar a fragrância original, também pode. E o meu sabonete tem 90 gramas. E vamos precisar também de dois sabonetes Palmolive. E eu estou usando esta fragrância que combina com a fragrância aqui do meu sabonete Dove. Escolha aí uma fragrância que combine com o seu sabonete Dove, se caso for usar a fragrância original. Então, eu vou usar dois sabonetes Palmolive. Cada sabonete meu aqui tem 85 gramas. E agora, eu estou aqui com o ralo e eu vou ralar separadamente os sabonetes nesta parte mais fininha. Eu vou ralar os dois sabonetes Palmolive e separado eu vou ralar o sabonete Dove. Então, vou começar aqui pelo sabonete Palmolive e já volto com vocês. Voltando aqui com vocês, e conforme eu falei para vocês, eu ralei aqui separadamente. Aqui é o sabonete Palmolive e aqui é o sabonete Dove. Esse sabonete, gente, vamos fazer de forma um pouquinho diferente dos outros que temos aqui no canal. Mas siga o passo a passo que vai dar super certinho. Então, agora, eu vou separar aqui os meus sabonetes. E aqui eu tenho uma panela esmaltada, mas você pode usar também uma panela de inox. Ou até mesmo um pote de sorvete. E aqui nesta panela eu tenho 450 ml de água em ponto de fervura. É necessário essa água, a gente está bem quente. Acabou de ferver e eu já tirei do fogo. E eu vou começar a dissolver o sabonete Palmolive. Os dois sabonetes Palmolive. Então, eu vou juntando assim, pequenas porções e vou mexendo. E eu super aconselho que façam dessa forma. Junte o sabonete na água quente. Dessa forma, derrete muito mais fácil, né? Do que juntar a água no sabonete. Façam dessa forma como eu estou fazendo, para que dê certinho. E enquanto eu derreto aqui o meu sabonete, deixem aí nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo, que eu amo saber. Deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris, que eu farei com o maior prazer para vocês. E é bem importante vocês deixarem aí as sugestões, pois assim eu trarei receitinhas que vocês estão precisando aí na casa de vocês. Seja para economizar no dia a dia, ou até mesmo para faturar aquele dinheiro extra tão necessário, né, gente? Então, deixem aí as sugestões que em breve eu trarei. E aí, eu vou juntando assim, dessa forma, mexendo e já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha só, juntei todo o sabonete ralado aqui na água. E agora, vou continuar mexendo aqui por mais alguns minutos, para dissolver todo esse sabonete. Pelo menos, bastante dele, né? O máximo possível, nós vamos dissolver aqui na panela. Por isso, é importante que a água esteja bem quente mesmo. Então, vou mexer aqui por mais alguns minutinhos e já volto com vocês. Mexi aqui o meu sabonete por aproximadamente seis minutinhos e olha só como está. Ficou bem cremoso. Então, nesse momento, espero muito que esteja gostando da nossa receita de hoje. Muita economia com qualidade aqui nessa multiplicação. Mas, se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Porque toda semana, às segundas, às quartas e às sextas-feiras, temos receitas como essa aqui no canal esperando por vocês. E são aí para te ajudar no dia a dia, na economia doméstica ou até para faturar aquele dinheiro extra tão necessário, não é verdade? E você, ativando o sininho, vai ser avisado e poderá vir conferir com a Cris todas essas receitas e dicas. Para mim, é um prazer imenso receber vocês aqui. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E assim, muito mais pessoas também vão economizar e faturar com essas dicas. Combinado? Eu agradeço de coração. E agora, vamos continuar aqui a nossa receita. Eu vou juntar aqui mais 50 ml de água. Essa água também está bem quente em ponto de fervura. Eu ainda não juntei aqui o sabonete Dove, né? Lembrando aqui para vocês. Agora, daqui a pouquinho que eu vou juntar. Então, eu vou misturar aqui essa água. Somente 50 ml, viu gente? Em ponto de fervura. Vou mexer bem. Prontinho. E agora que eu juntei a água, né? Misturei bem a água. Eu vou juntar o sabonete Dove. Olha só. Dessa forma. Vamos juntar o sabonete Dove. E agora, vamos dar uma leve misturadinha. O sabonete Dove. É um pouquinho diferente de fazer essa receita, viu gente? Foram vários testes até chegar nessa receita. Olha só. Dei uma leve misturada. Tá vendo? E aí, nesse momento, nós vamos levar ao banho-maria. Onde já o sabonete palmolive já está derretido. Vamos derreter somente o sabonete Dove rapidamente. Então, agora eu vou levar ao banho-maria. Já estou aqui no fogão. E aqui o meu banho-maria, gente, está bem quente. Em ponto de fervura. Essa água eu já fervi. Coloquei aqui na forma. Coloquei aqui uma colher de sopa. De vinagre de álcool. Somente para que a forma não fique preta. E o meu fogo aqui está bem baixinho. Então, já vou colocar aqui o meu sabonete. E vou mexendo assim, dessa forma. Até que derreta todos esses filetinhos do sabonete Dove. E como o sabonete palmolive já está derretido. É bem rapidinho, viu gente? Rapidamente já vai se dissolver por completo. Porque o sabonete Dove não dá muito trabalho para dissolver. Visto que ele é muito hidratante. Tem bastante hidratante, né? Em sua fórmula. Então, ele derrete super rapidinho. E eu vou mexendo assim, olha. E já volto mostrando para vocês. E olha só, gente. Já voltando aqui com vocês. Aqui foi aproximadamente de 5 a 6 minutinhos. Olha. Ainda tem bem pouquinho gruminho. Mas não tem problema, gente. Olha só como está bem cremoso. Está vendo? É bem importante essa cremosidade aqui na nossa massa. Então, deixe aqui no banho-maria aproximadamente de 5 a 6 minutinhos. Mexendo dessa forma. O fogo deve estar bem baixinho. Baixinho mesmo, né? E a água do banho-maria já deve estar bem quente, né? Já deve ter sido fervida anteriormente. Antes de colocar o sabonete. Então, a gente vai mexer, olha só. Até que fique nessa cremosidade. Se tiver algum gruminho, não se preocupe. Que não tem problema. Vai endurecer normalmente. Olha só. Quando alcançar essa cremosidade, já podemos desligar aqui o nosso fogo. Prontinho. E já vamos continuar a nossa receita fora do fogão. E olha só, gente. Já estou aqui na mesa. E olha só a cremosidade dessa massa. E só de mexer aqui, gente, olha. Já derreteu um pouco mais daqueles gruminhos. Está vendo? E esse é o ponto. Assim, bem cremoso. Mesmo que fique algum gruminho, não tem problema. Lá no banho-maria, vocês vão deixar somente de 5 a 6 minutinhos. É bem importante seguir o passo a passo para que o seu sabonete fique perfeito. E agora aqui, gente, eu vou mexer 1 a 2 minutinhos só para amornar. E já volto com vocês colocando nas forminhas. Prontinho, gente. Mexi aqui por uns 2 minutinhos, mais ou menos. A minha massa já amornou. E eu vou passar aqui para uma jarra para facilitar de colocar nas forminhas. Já vou mostrar as forminhas para vocês. Vou colocar aqui na jarra. Prontinho. Vou deixar aqui do ladinho. E aqui, gente, eu vou usar essas forminhas de silicone. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem conferir. Mas, se vocês não tiverem forminha assim, pode usar potinhos de danone. E aí, com a jarrinha aqui, já vai facilitando, né, gente? Já vou passando aqui, diretamente aqui para a forminha. E já volto com vocês. Prontinho, gente. Voltando aqui com vocês. Já coloquei toda a massa aqui nas forminhas. E aqui me rendeu 9 unidades. Usamos apenas um sabonete Dove. E usamos dois sabonetes Palmolive. E aqui, como eu combinei, né, a fragrância. Então, gente, estão super, super perfumados. Aquele cheirinho do sabonete Dove maravilhoso. Então, aqui me renderam 9 unidades. Eu vou deixar dessa forma por 12 horas. Podendo chegar até 15 horas. Para que firme bem. E aí, volto com vocês para mostrar o resultado final. Até mais. Voltando aqui com vocês. E aqui se passaram 12 horas. E meus sabonetes aqui, gente, olha só como estão bem firmes. E quem é acostumado a acompanhar receitas de sabonete aqui no canal, deve ter percebido que o preparo desse sabonete é um pouco diferente. E é bem importante, gente, seguir o passo a passo para que o seu sabonete fique perfeito. E agora, a gente vai desenformar aqui, olha só. Para me mostrar para vocês bem de pertinho. E olha só, gente, que maravilha que ficou aqui esse sabonete. Super firme, tá vendo? E como eu estava falando aqui para vocês, é bem importante seguir o passo a passo. Inclusive, a quantidade de água que colocamos aqui na receita. Para que os seus sabonetes fiquem dessa forma. Olha só que maravilha, gente. Desenformei todos. E aqui os meus sabonetes ficaram super lindos e super firmes. Para que o de vocês fiquem dessa forma, é só seguir o passo a passo. E lembrando também que desenformamos agora. Nós devemos aguardar de um a dois dias para envolver em filme plástico. E envolvido em filme plástico, tem uma validade de seis meses em local seco e fresco. E agora, vamos embora pesar? E agora, vou colocar aqui do ladinho os sabonetes, para que possamos pesar. Agora, vou ligar. Agora, vou zerar. Vou colocar aqui, então, os meus sabonetes. E aqui tivemos um rendimento de 621 quilogramas. Lembrando que usamos aqui nessa receita, dois sabonetes palmolive e um sabonete doura. O que soma 260 gramas. Então, aqui, gente, o rendimento é muito mais que o dobro. Uma ótima economia, com muita qualidade. E os sabonetes aqui, gente, ficaram super lindos e firmes. Perfumados com a mesma qualidade. Muita economia, com muita qualidade. E agora, vamos embora à prova de espuma desse sabonete? E agora, já estou aqui no banheiro. E vamos embora à prova de espuma aqui desse sabonete. E olha só, gente, mais uma vez, bem de pertinho, como que ficou lindo esse sabonete aqui. Agora, vamos embora conferir a espuma? E olha aí, gente, a quantidade de espuma desse sabonete. Super espumante, perfumado, mesmo cheirinho do sabonete original. E como eu falei pra vocês no vídeo, seguindo o passo a passo, vai ficar perfeito o sabonete de vocês. Vocês vão poder economizar ou faturar muito com essa receita maravilhosa. Muita economia, com muita qualidade. Meus docinhos, vocês viram aí? Espuma é o que não falta nessa nossa receita de hoje. E é uma pena que vocês não consigam sentir o perfume. Porque essa fragrância do sabonete Dolby, com essa fragrância do sabonete Palmolive, super combinam, viu, gente? Ficou perfeito. Super potencializou aqui o perfume. Ficaram maravilhosos. Se gostaram, compartilhem com os amigos, no grupo da família, que todos vão amar economizar com essa receita. E se ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para vir acompanhar com a Cris todas as receitas e dicas. E não se esqueça também de deixar o seu like para que esse vídeo alcance muito mais pessoas. E agora eu vou ficando por aqui. Mas agradeço de coração a companhia de vocês no vídeo comigo até agora. Vou estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um e fiquem com Deus. Tchau!